uma pergunta que eu eu já tive que ter esta pergunta pessoalmente mas vou-te fazer também qual é que foi o motivo de mudares para Portugal foi profissão foi vida em si, foi o que? interessante é uma série de fatores é o fato de que eu planeava ter uma experiência fora do país, do Brasil isso é uma das cenas quando eu estava fazendo universidade eu já pensava nisso a questão do idioma me ajudou muito porque quando eu saí do Brasil e vim pra cá o inglês estava horrível e aqui foi uma porta de entrada que eu falei pô, lá eles falam português e é tranquilo e foi aí que eu me fudi porque não é tão tranquilo falar o português de vocês é difícil pra caramba era mais fácil às vezes entender o inglês porque eu não impedia nada vocês estavam falando e eu pensava eu não sei falar português eu não sei eu não sei eu estava a gente estava numa planning numa reunião de planning e eu lembro que eu ia para Tamar eu ia para o Luiz Monge o Roberto Caiô que mora aqui perto no Pialogo e eu não entendia nada dessa malta e aí eu ficava com isso e eu falava eu devo perguntar pra eles eu falei eu desculpa eu não compreendi vocês vão achar muito parvo porque eu não sei português e assim e depois de um tempo você vai vai aprendendo algumas cenas você vai ficando mais adaptado mas o fato do idioma me ajudou bastante quando eu entrei aqui a questão cultural também comida principalmente era mais tranquilo e bom como eu tinha um amigo na altura ele me indicou pra cá pra empresa e aí eu achei que era uma oportunidade bastante interessante e eu vim e me apaixonei pelo país e eu no início foi muito, muito legal continua sendo incrível a experiência e cara eu amo estar morando aqui muito pela pela experiência de vida pela experiência cultural de ter permitido com que por exemplo eu aperfeiçoasse o inglês de que eu fizesse muitos amigos aqui você um beijo por exemplo conhecesse outros amigos compatriotas tipo o Francisco também que veio lá do Brasil também então é um mix de fatores sabe então daí surgiu a ideia de início era uma ideia de ter uma experiência fora do país pra ver como que era o mercado essa cena e no fim virou o estilo de vida que hoje eu tenho que eu gosto bastante mas por exemplo eu tenho falado com com o pessoal também que veio do Brasil pra cá Roderio tu sabes tínhamos vários colegas ou tínhamos vários colegas também também referem muito o facto da segurança tipo virem pra cá porque têm mais segurança cá a segurança no Brasil infelizmente não é melhor especialmente em vários sítios mais em concreto isso também foi uma uma coisa que te fez mudar pra cá então Diogo quando eu saí lá do Brasil é muito que é cultural sabe violência é uma parada que é cultural no Brasil não é uma coisa assim você fala é um evento é cultural você sai de casa você tem protocolos que você segue no seu dia a dia pra você não ser roubado se você for roubado no Brasil é perigoso falar você é trouxa como que você anda com o telebóvel na mão então é uma cena cultural sabe eu não tinha percebido isso e eu percebi isso quando eu vim aqui quando eu andava com o telebóvel na mão e eu me preocupava e eu falava não preciso me preocupar com isso então a cultura no Brasil é muito errada a Jéssica minha esposa ela tinha um celular no backup ela tinha um celular no ladrão ela falava eu tenho o telemóvel do ladrão então se o ladrão me roubar ela ela já vai daquele telemóvel porque e é bizarro você viver com esse estilo de vida o seguro que eu tive de fazer com o meu carro não tem seguro pra roubo fica a dica aí e eu só preciso fazer danos a terceiro e isso é sensacional no Brasil você paga um absurdo de seguro porque tem o perigo do seu carro ser roubado e quanto mais popular é seu carro pior que é porque aí a malta desmonta o carro e vem de expressão meu avô ele tinha seguro por vários anos no carro e aí cancelou o seguro do carro deu dois meses o carro doido foi roubado imagina ele tinha pagado muito caro no carro quando eu cheguei em casa ele botava os prantos e não achou mais nada do carro e a partir de então ele falou nunca mais eu vou desfazer um seguro sempre eu vou ter que pagar um seguro e essa cena da segurança você fica tão acostumado com esse estilo de vida que quando você chega aqui é um choque pra você é um choque pra você de a Jaqueline lembra que trabalhava com a gente que ela falou que esqueceu o iPhone dela no banco e quando ela voltou estava lá o iPhone dela no banco no Brasil isso nunca acontece até porque é perigoso o iPhone estar na sua mão o ladrão vai e rouba da sua mão nem precisa estar aí no banco dando bombeira olha o Francisco diz que o principal no meu caso a sequência foi um dos principais motivos sim mas acho que também pra quem tem filhos acho que essa essa análise é mais pesa mais do que propriamente uma pessoa que não tem filhos está construindo família acho que é bem pior a Jéssica diz vou para o Brasil no fim do ano e vou deixar o telemóvel em Portugal é melhor ela falou isso lá no Brasil ela tem um telemóvel lá e ela está o meu no ladrão lá está é pra você ter ideia a Jéssica até hoje ela vê uma moto porque geralmente a malta que assalta geralmente vem dois caras numa moto você pode achar muitos memes no Brasil falando disso que é dois caras numa moto que é geralmente o cara que é o piloto e atrás é o cara que vai te assaltar é o que estende a mão é o que te ajuda é o que te ajuda é o cavaleiro é o cavaleiro no tempo atual e no Brasil acontece isso eu fui roubado já com dois caras e uma moto e armado esse é o cenário e a Jéssica toda vez que ela vê uma moto ela já é automática ela já fala meu Deus vou esconder o celular ela já esconde o telemóvel ela esconde o telemóvel e um sítio já coloca no sutiã coloca em... porque é bizarro e eu me dei conta muito daqui que quando eu voltei pro Brasil eu ficava com receio e eu falava meu Deus isso é muito errado isso é horrível viver nesse nesse estigma de você trabalha você paga muitos impostos e você não pode ter as cenas você não pode comprar as cenas você não pode viver estás constantemente com medo você vive com medo exato então esse é um fator que passou a valer muito quando chegamos aqui entendeu tchau